Oi gente, aqui é o MLMoncio e eu vim fazer mais um vídeo para o canal, vai ser uma parte do vídeo abrindo os baús de verano ou os baús de verano, que são os novos baús grátis, a gente vai abrir no total de 33 de verão e 9 de era cósmica então a gente vai abrir no total de 42 baús, mas não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo e vai ter mestres duelos também no final do vídeo, para vocês já ficarem ligados, porque as batalhas estão muito legais, gente então vamos abrir primeiro os baús de era cósmica derrota, derrota, mais derrota vamos gente, me deu uma coisa que preste, oh meu Deus, que é isso tudo derrota gente, muita derrota, nada que preste, obra é isso que derrota vamos agora abrir os baús de verano, gente, de verano oh que derrota vamos Tosco gente, nada que preste ai que derrota, bora abrir tudo logo, gente, abre tudo, abre tudo vamos lá, uuuh oh gente, que horror ai, dá uma coisa que preste, Tosco oh gente, que derrota é essa, tudo ruim, gente, nada que preste 9 baú de runa 3, a 9 aqui é tudo runa 3, ó aqui é viciado no 3, gente, ó, 1 a 5 para contrariar deu tanto barro de bronze que eu nunca vi uma coisa dessa bora aí, vai que vi alguma coisa, né bora lá, derrota derrota, oh gente, é muita derrota gente, que isso é viciado no bronze, gente só vem bronze e prata bronze e prata, bronze e prata bronze e prata, bronze e prata é só isso que tem e é isso, gente, agora vocês fiquem com os as batalhas nos duelos, tá não, 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 não ok, sim Amém. 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 Amém.